A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pega um lencinho. Vamos sentar aqui. Vamos sentar aqui. A CIDADE NO BRASIL Eu sempre rejeitei muito esse passado, Davi. Mas ao mesmo tempo sempre teve um lado... Por quê? Por que você não ficou comigo? Eu era uma menina, Davi. Pobre, com medo. O que eu tinha para oferecer para a criança. E os meus pais, sabe o que eles iam dizer? Mais uma boca para alimentar. Eu não consigo nem pensar como teria sido se a gente tivesse ficado. Vai ser um inferno. Eu nunca tive amor naquela casa. Eu ia ser muito diferente do que eu vivi. Ele tem outra família, sabia? Não. Primeiro abandonado pela mãe. Depois pelo pai. Que bela merda. Me desculpa. Me desculpa. Me perdoa. Me desculpa. Acho que eu nunca soube dar direito porque eu não recebei muito lá atrás. Mas eu realmente achei que era o melhor para você deixar você com a sua avó e com seu pai. Mas eu cresci sem uma mãe. Ele não tem nada que eu possa fazer para consertar isso. Mas eu sei que eu posso tentar agir certo daqui para frente. E é por isso que eu estou aqui. Eu sei muito disso de ser mãe, não. Na verdade, eu não faço a menor ideia do que isso seja. Mas eu sei que você foi bater lá em Natal atrás de mim. E que eu vim aqui peitar a Dona Maria dos Prazeres. Acho que a gente está querendo a mesma coisa. O que você acha de a gente tentar descobrir junto? Eu te ajudo, você me ajuda. E aí Vamos lá. 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 A gente se fala. Você já me achou nas redes? Rápido é só me adicionar. Valeu por ter vindo. Seu desenho, sabia? Sério? Boa viagem, Ana Lúcia. Até daqui uns 15 anos. Vamos lá. Vai lá pegar suas coisas. Pode ir. Vamos lá. 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 Vamos lá.